A gente fica realmente muito gratificado desse prêmio que nós recebemos aqui na Sociedade Nacional de Agricultura. A gente fica desondeado e espera que a gente tenha contribuído para o progresso da nossa agricultura brasileira. Nesse momento nós estamos assumindo um cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos, onde obviamente vamos debater e colocar uma grande política agrícola para o Brasil, para um futuro maior de 20 anos, tentando vislumbrar alguns cenários, para que a gente possa daqui a 20 anos ter a competitividade e poder atender a demanda mundial de alimentos, que será muito maior e o Brasil tem um encargo muito grande de suprir essa demanda mundial para que a gente tenha segurança alimentar no mundo. Legenda Adriana Zanotto